Sejam bem-vindos, é mais um vídeo de show like, mano, e sim, parece que o nosso que disse, mas o RealGames esqueceu do xindão, mano. É, não é que esqueceu, né, digamos que temos prioridades, sabe, né, prioridades, assim, digamos. É o seguinte, mano, pra quem não viu esses últimos vídeos aí, que é o RealGames, no caso, o último vídeo que a gente soltou, em seus últimos tempos aí, é, chegou o vídeo do Real Seas, o teaser final do Real Seas, ou seja, é meio que, é meio que tá querendo dizer que o nosso primíssimo joguinho já tá saindo, mesmo que foi de 1º de abril, mas no outro dia tivemos também outra confirmação, é, dizendo que agora só tá faltando um segundo filme, e aí teremos o lançamento do Real Seas. E digamos que esse segundo filme, provavelmente, vai pra, vai ter a participação dos dois irmãos aí, podemos dizer assim, é, e o que acontece, cara, um deles tava responsável pelo xindão, mano. O que tá acontecendo agora? O que tá acontecendo, será, né? É bem simples, né? O que tá acontecendo, ele deve tá lá gravando esse vídeo aí, e ajudando a tá realizando os últimos toques aí do Real Seas. Eu não sei realmente quando vai sair, é, até exato, porque não falaram nada, mas o Shino Life vai atrasar bastante, porque falaram que teria a atribuição de 31, seria na Páscoa, já não teve, ou dia 1º também não teve, dia 2º também não, e muito menos dia 3, então agora só esperar pro dia 4 pra frente, mas eu acho que vai demorar, cara. Eu acho que a fase do Real Seas não vai ferramente parar a atualização. Eu só não acho que vai parar de vez, porque deve voltar depois aí. Sei lá, pode ser que, depois de um tempinho, volte, mano, ou pode ser que volte mais rápido ainda. Depende deles, porque eles acabaram fazendo a atualização um pouco maior do que as outras aí. Mas não é um motivo de realmente ter parado a atualização. Como eu disse antes, o motivo final sempre é o Real Seas aí. São as prioridades aí. que eles têm. Então o pessoal que gosta de jogar o jogo vai ter que esperar um pouquinho, assim, digamos. Talvez ele volte a utilizar de vez em relação ao jogo, ou tá... é, no caso, se for muito rápido aí. Se for pra demorar muito, porque eu acho que é o caso, deve voltar mais depois aí, a hora que amenizar as coisas. Entendeu? Ou tem medo só de pressionar o seu mesmo. Tem chance, né? Não é 100%. Mas... Ele disse que teria cento e poucas atualizações aí. E... Temos só na 21. Então, realmente, falta bastante coisa. Você vê que eles não tiveram nem tempo, quase, quando o evento cooldown tá ainda aqui, ó. Cara, isso é muito fácil de tirar, mano. Vocês não tão ligados com o fácil é isso aí de tirar, mano. E ainda não tirar, por que será? Por que será, né? Eles ainda não tiraram por conta disso aí mesmo, cara, que eu falei. Então, atrás do Hellseas aí, mano. E é o normal, né? Seria mais pra mim se fazer. Liga atrás do Hellseas. Cara, teve muita coisa que o pessoal aqui... Esperava ser implementado. É... Até mesmo a foto da Juby aí, pode ser isso. É... Por causa da Juby. E também tivemos uma pequena atualização. Acho que ele só foi lá e arrancou o jogo mesmo. O... Evento. Não sei se eu fico mais alguma coisa. Por que, cara? Não tirar o Evento Terhunt aí. Só se do menu tiver 100. Mas eu acho que não. Mas não tirar o Evento Terhunt aí de cima aí, já... Já tá feia a coisa, né? Já passou um tempinho legal, mano. Talvez que é um bug aí. Acho que no menu já saiu, então. É, então é um bug nível. Isso acontece, né? Deixa eu ver se eu sabia mesmo. Vamos para a Blaze aí para a gente ver. Então aqui vamos confirmar isso aí. Nossa, mano. Mas esqueci da... Da N mesmo, cara. Uma das duas mais principais do jogo, mano. Que o pessoal mais joga. Na verdade, isso que eu não é aqui. Que o pessoal mais joga. Por ser a mais leve, né? Também é a mais... As mais velhas aí que eu tenho que cair, mano. Essas vilas aí, eles preferiram fazer Reward. Fazer o Droid. No caso, outra... Vila. Do que deletar a velha, mano. No Shindo aí. Para não perder a nostalgia. Por isso até hoje tem. Porque é algo bem legal, né, mano? Mas é isso, mano. Muito obrigado por assistir aqui. E deixa o like, se inscreve no meu canal. Fala, valeu. E até a próxima, ó. Nessa aqui também tem. Tchau, tchau. 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 Obrigado.